Nós estamos aqui na região da 44, bem em frente à rodoviária de Goiânia, porque aqui era um dos pontos escolhidos pelo Tiago, de 22 anos, para dormir. Aqui ele passou os últimos sete meses, isso depois que perdeu a avó, a última pessoa especial que ele tinha. E nisso ele ficou completamente desnorteado. Só que em um desses dias, que ele estava vagando por aí, ele encontrou um humorista, conhecido como Cleitinho Milgraus. E esse humorista então gravou um vídeo dele. E esse vídeo caiu no gosto do povo. É que seu perfil de querer uma noite mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica um dia comigo e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, mas na vida eu faltei Só que quem é o Tiago? O Tiago está aqui. Quase 23 anos, seu aniversário está chegando. Dia 19 de junho agora. E vem cá, já vi que sua vida mudou bastante. Graças a Deus. Essa região aqui da 44 te lembra alguma coisa? Sim, me lembra muita coisa. E aqui as pessoas, até mesmo moradores de rua, eles gostam bastante da minha pessoa, porque eu sempre fui uma pessoa de muito carisma com as pessoas. E mesmo tendo passado muita dificuldade na minha história, na minha infância. Você me parece ser uma pessoa muito alto astral. Parece que você está limpo das drogas. Você parece que está muito bem. Como é que você está conseguindo? Eu levo muito na questão da minha força da mentalidade. Não é fácil, porque a droga, o vício, ele, se você não colocar uma imposição em você mesmo, ele te leva para qualquer caminho que ele quer te levar. E vem cá, como é que você descobriu que você era cantor? Dez anos de idade. Você também é um compositor? Compositor desde dez anos de idade, graças a Deus. E a gente está vendo ele com aquele sorrisão? Aí não era assim não, viu? Já foi depois do vídeo. É. E vem cá, e você cantou a música Perfil. É fã de Henrique e Juliano? Sim. Quem sabe faz ao vivo Zé Neto e Cristiano. Vamos lá. Meu orgulho caiu quando subiu álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o moldão Onde está o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Não que eu sei Tô tentando apagar fogo com gasolina Parabéns Tá pronto Mas a gente só chegou até ele O famoso Cleitinho Cleitinho Parabéns, viu? Olho clínico Obrigado, Jaque Bateu o olho Bateu o olho e reconheci Que o cara tinha talento E assim, eu acredito que Nenhuma folha seca cai no chão Sem a permissão de Deus O que você vai fazer aqui na região? Bem, eu vim trazer a mãe da minha esposa Aqui na rodoviária E saindo da rodoviária Eu deparei com esse rapaz ali Cantando, conversando E eu senti de volta ali E filmar ele e postar na página E aí você postou esse vídeo Que tá um sucesso Vamos ver de novo Você gosta de ser enganada Mas na vida eu faltei essa aula Desculpa não ser este cara Quando você colocou O povo começou a curtir e comentar Você falou, olha aí Maravilha Arrebentou o vídeo do rapaz Falei, esse tem sucesso O que você já fez com o rapaz? O rapaz tá todo bonito já Com cara de galã Mudou os dentes do rapaz Levei o dentista, tá aí, ó Então não era assim A gente comprou as roupas pra ele E ele tá querendo muito mudar de vida Demais Então eu creio que agora É só sucesso pra ele O desejo pra ele Todo sucesso do mundo Dependendo do Cleitinho Vai ser mil grau Vai ser mil grau Vai estourar Tá pronto pro sucesso? Na hora Vamos andar no meio do povo? Olha que estamos aqui na 44 A gente vê a reação do povo Vamos Aí você vai chegar cantando Então fechou Vamos lá? Então vamos Com vocês das ruas Para o mundo Tiago Teles Você já viu esse rapaz aí pela região? Ah, eu vi ele Foi no vídeo da internet Ah, tá famoso assim? Tá Top Parabéns, meu amigão Você conhece ele de algum lugar? Paz, eu vi o vídeo dele na internet Você tá brincando que você viu também? Vi também, sim Parabéns pra você Eu já levei uma vida assim também É verdade? Com certeza Você resolveu mudar também? Resolvi mudar e Eu O que eu sempre digo Deus é bom e o diabo não presta E você está de parabéns E pra gente encerrar essa reportagem com o Tiago Teles A música que te viralizou É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida Calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Mas na vida eu faltei essa aula Desculpa não ser este cara Tchau